A CIDADE NO BRASIL Nós temos mais um bom dia aqui Diz no inicio ... 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 Nós temos mais um bom dia Você quer ver ... ... Nós temos mais um bom dia A CIDADE NO BRASIL 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 A AK NA TO NEMÁŠ A AK SI MYSLÍŠ ŽE SI PROSTE MIMO VECÍ A MIMO RITMU TAK LENŽI A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL